Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai receber hoje o presidente do Egito, Mohamed Mursi. A visita tem o objetivo de aprofundar as relações entre os dois países. Vamos agora ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A previsão é que o presidente egípcio chegue aqui ao Palácio do Planalto às 11 horas da manhã, onde vai ser recepcionado no alto daquela rampa pela presidenta Dilma Rousseff. Antes, ele passa em revista à guarda presidencial formada pelos dragões da independência. Mohamed Mursi foi eleito em junho do ano passado para assumir o cargo de presidente do Egito depois da queda do ditador Osnimo Barak, em 2011, após os protestos da chamada Primavera Árabe. Os dois presidentes vão se reunir aqui no Palácio do Planalto, acompanhados de ministros das áreas social e também econômica. Em seguida, os dois países vão assinar atos de cooperação. Em setores, por exemplo, de desenvolvimento agrário e social. Uma declaração à imprensa está prevista para ser concedida ao meio-dia e 40 pelos dois presidentes aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, eles vão para o Palácio do Itamaraty, onde vai ser oferecido pelo governo brasileiro um almoço à comitiva egípcia. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a reunião da presidenta Dilma Rousseff com o presidente do Egito. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a reunião da cidade.